Aí os moleque na parede, com a mão na parede, o caralho, e eu e dois malucos grandão dentro do carro. É, eu também acho. Porque tem dois caras que são alvo também, né? E tu não pode fazer o saco também, não? Se for essa a missão, vai ser cumprida da melhor forma possível. Olha, desse tamanho a pia. Isso é verdade. Caralho. Eu fico impressionado com essa porra. O gordo tá muito louco. Caralho, já cumpri pai de família. Muito foda essa conversa que tá rolando aqui agora, né? Sim, muito boa. Eu acho que tava meio que todo mundo esperando e acho que a gente vai ter umas discussões muito fodas, muito legais sobre... Agora mudou, LGBTQI imagem, né? Que vocês são representantes dessa porra, né? Querendo ou não. Hoje em dia tem muitas pessoas que saem em vocês como referência disso mesmo. Muito foda. Isso daí é um bagulho muito do caralho. Filha da puta. Eu sou, cara. Tu lembra de uma situação? Lembro, de algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Você tem que dar dois, três pau. Meu irmão, vou te falar, cara. Mas eu gosto dessa porra. É um bagulho que eu admiro pra caralho. É porra. Quem ganha sou eu. Eu quero um fura porque eu aguento. Tico pautora. Ele sabe que dá merda. Porra, é pra caralho. Só que o que mais dá é merda. O que mais dá é merda, velho. Ele dava forte. Porra, eu também. Não dá pra sentir que ele tem o sangue nos olhos fodido. Dá na cara pra caralho. É tão fácil. É meio impressionante. Bagulho foda. Já meteu essa na boate? Não, não. Cara da cunha. Cara, tinha um amigo chamado... Vou ter queimado o filme dele agora. Ele é politicamente correto. Não era só o tempo. Não, era um amigo, entendeu? Foi um amigo que fez. Amigo dele. Amigo, amigo dele. Não, eu vi que eu tô loucura em da cunha. Bom, eu também não entendo nada porque eu sou nerdão. Dá na cara dele. Caralho! Pô, vocês me deixaram torto aqui. Só basta você me ligar. Não é possível que você não conhece. Que eu vou correndo te encontrar. Não conheço, não conheço. Chupa, né? Porque eu tô mandando, porra. Todos. Da zona sul à zona norte. Eu sou parlamentar, eu tenho imunidade pra isso. Sendo um exemplo. É o famoso duas cabeças, cara. Que foda. Já pegou muita carga, né, Negão? Muita, cara. Já me fude. Que delícia, hein? Já me fude pra caralho. Tomei no cu. Já me fude. Tio senhor. Não, não. Não é isso aí, não? Tô te falar, sou cara. Que delícia. Pai desgraçado. Só se vive uma vez, doutor. Que foda, mano. Que foda-se. Foda-se. Tô passando o rodo, hein? Tô passando o rodo, hein? Gabriel tá um. O Gabriel tá um. O da Cunha foi dar aquele barulzão. Foi cagar. Tá solteiro pra caralho. Tá um, tá um. Tá animadão, tá? E aí, equipe? Tá dando trabalho? É aniversário dele amanhã? Ele tá... Ah, é aniversário? Nossa, sim. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Tu tá fazendo quantos anos, cara? Eu? 27. 27. Ah, tá ficando velhinho aí, hein? Que a pô vai cair o cabelo aí. Vai ter que fazer os gigóculos. 27. Ah, seus 27 anos aí, doutor. Puta, nem fala. Porra, eu já era delegado já, cara. Que loucura, hein? Já tava correndo atrás de ladrão, já. Tá que pariu. Que doideira. Os caras não transam. Só pega bandido. Entendeu? O que ele quer... A ideia dele é... Meu, porra, já tem pra me fuder mais 30, mais 200. Da Cunha. É vocação. É vocação, cara. Esse lance é vocação mesmo. Gabriel. Quem faz mais o seu tipo monarque, o da Cunha? Ou você prefere um ursinho igual o Igor? Da Cunha é velho. Ufa. De careta. Tá, teu pano. Eu sou peludo, cara. Eu também tô fora que eu sou peludo. Deve arrotar muito. O feio dá o tempo todo. Direto, direto. Tem idade, né? Poxa vida. Arrota, feio. Da Cunha. Olha só, o negócio aqui é sinceridade. Não adianta ser brabo e desimitir aqui. Não, não, não. O que foi achou do abdômen dele? Sei lá, cara. Não gostou muito, não curtiu muito. O que é que tu achou, Gabriel? Eu não acho nada, Bruno. O que é que tu achou dessas veias aqui, assim? Do quê? Tipo terramópolis. O que é que tu achou? Tu tá nojo, né? Para. Você gosta disso aí? Eu tô perguntando ou não você? Eu não. O que é que tu achou? Eu não acho nada. Tipo de copo. Eu não consigo nem... Calma, tu não consegue ter. Meu, você tá vendo tanta parte aí que eu não tô vendo. Apesar, mano. Você não é cego. O que que foi? Você não é cego. Mas eu não consigo. Mas é, diz que é o olho agora? Não é isso. É o que é que é o olho. Olhar detalhe em homem ou não é meu tipo? Isso é mentiroso. O detalhe, veia. Você viu a veia. Você viu o abdômen. Ele tá indo no detalhe. Da parte aqui. Se solta mais, vai. O que mais que tá legal? O que você mais gostou? O que é que tu achou dele, né? O que é que tu achou dele? O que é que eu curto tudo que tem aí, cara? Como é que tu quer se machucar de cima de tu? Eu não quero cumprimentar esse cara aí, velho. Bom, ele pesa 140 quilos. Mas o cara vai ser difícil. Ele é competidor de quê? Ele ganhou o Arnold esse ano aí. Ano passado ele foi campeão do Arnold Amador. Isso. Mas vem cá, Gabriel. Esse ano tá competindo no profissional. O maluco deve... Gabriel, mas assim, Gabriel. Deixa eu agora... Tem réplica? Ah, tem, pô. Analisa lá. Olha lá. Olha pra foto. Não resistiu, né, Gabriel? Olha pra foto. Não resistiu, né? Você não acha que é grande demais pra você? Você que tem experiência. Eu não tenho. O ruim que corta muito minha boca. Corta muito. Corta muito. Aí, na verdade. Caô, Gabriel. Mas, bom. Não, mas assim... Os maiores são os menores. Também posso te informar, assim. Então, analisa ali. O que que tu acha? E aí? Mas ali é muito grande pra tu. Qual o... Quantos quilos tem aí? 140. Não, ele quer chegar a 140. Qual o tamanho certo? Quanto tu aguenta? O que que foi? Como assim? Quanto tu aguenta, negão? Tu pega quanto? Ah, no máximo 20 de cada lado. Ah, então tu aguenta ele. Aguenta não. Aguenta não. Ah, eu acho que aguenta. Se esse cara desmaiar, nem nós quatro... A gente já vai fazer o bolão aqui. Ele vai fazer um teste, drive com o da Cunha. Eu pago 200 conto e meu boné novo que eu comprei hoje vai vir aqui que ele aguenta. E aí? Cara, na verdade, Gabriel... Não vou postar uma escura de você não. Conversa esquisita. É, então... Vamos para a próxima. Ele e o Bonato que desenvolveram um relacionamento, alguma coisa, e quer puxar, arrastar a gente para esse B.O. Todo mundo, querendo que a gente case. Que loucura, cara. Cara, por que vocês sejam um pelo outro? Desculpa a pergunta. É, é, é. É sexual. Tesão. E, mas tem sentimento ou é só sexo? Apenas atração física pelo dente dele. Sério? Louca. Mostra o dente para ele. Mostra o dente para ele. Que coisa linda. Mamar. Chupa, né? Cara, eu acho que ia dar um puta casal, sabia? Tu vai ser o padrinho? Ah, se vocês decidirem, eu ir. Eu digo, eu ir, cara, a gente faz padrinho tranquilo hoje. Pura, cara. A gente fica de padrinho. Dois barbudinhos, imagina o beijo dos dois que eu... A cara dele. Não, a gente não precisa ter relacionamento para ser padrinho. Como que não precisa? Ah, não precisando, pô. Não precisa me acalar, irmão. A última vez que eu fui padrinho, eu era solteiro, né? Fui padrinho da minha tia, sapo e que... A tua tia, né? Tinha uma tia de cachaça no casamento e pegou a tia. Foda-se. Não, o casamento era da minha tia. E aí ele... Tu comeu a noiva? Não. Porra, que me ajuda. Os caras que comeu tua tia no dia que ela casou... Não que eu não comesse. Mas calma aí, brincadeira. Porra, tu é do caralho mesmo, velho. Moleque é doido, velho. Você é louca, mano. Tá maluco. Aparece lá só pra você ver. Te empurraram. Te empurraram. Não, mas se for eu ir, ninguém vai querer comer ninguém. Venho pra caralho, ursinho, negão, macaco. Cada um pro seu lado. Aqui não dá nada. Você tá tranquilo. Há controvérsias aí no Twitter. Te parou. Não é no meu, né? Vamos só continuar. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá que eles já estão todos soltinhos, ó. Ó a felicidade. Muitos hidromel. Aqui eu acabei com o hidromel. Ah, caralho. Caraca. O cara bebe hidromel, o álcool entra, a verdade sai. Ó, vou falar um negócio pra tu. FilipeMid.com. Se tu botar mais uma garrafa de hidromel ali, tu vai perder o parceiro de trabalho, né? Os caras vão se amar nessa mesa. Não é, vão fazer podcast no Rio, vão casar, vai embora, tu vai ficar aqui, velho. A gente vai fazer um sexcast. Vai fazer podcast no Rio. Imagina. Imagina o que é sério? Não bota a pilha que tu vai perder o parceiro, velho. Caralho. Da cunha aí, o Gabriel foi um se amar. Eles estão se amando ali. Estão se amando. Falei, puta que pariu. Vou te fazer ser jovem de novo. Tô precisando, que eu tô meio quadradão, hein? Mas na minha época aproveitei bastante. Vou te falar, eu tomei no cu já. São 7 mil homens. Imagina. São as coisas que você perde por estar nessa posição. Aí você descobre quem que é quem. Durou 3 minutinhos, hein, Monark? Caralho. É foda. Não, a gente acabou de... De namorar ali. Não, a gente acabou de... Você estava se amando ali. É, eu vi. Eu sou totalmente a favor. Mas pelos relatos que o Igor contou pra mim em off. E o Monark também. Você tem prazer em ver se fode. Se fode. Caralho, tô escutando. Da Cunha, o Gabriel Monteiro falar... Vem me amar. Da Cunha, deixa eu te falar uma parada que eu não te contei ainda. Tu é velho, tu é velho. Ele tava cantando Vem me amar. É contigo. Mas a realidade é mamar. Vem mamar. Vem mamar. Ah, mal cará. Ah, mal cará. Da Cunha, tu já fez amor de distintivo assim no peito? Foda-se. Fardado, tipo... Foda-se na pele mesmo. Aqui é contra vírus. Ó, ainda que eu tivesse feito, eu ia falar que não. Porque senão ia dar outra corrigedoria se eu falasse que fiz, entendeu? Então não. Tu já fez amor fardado? Muita coisa. Eita, velho. É que ele não tá mais corrigedoria, né? Foda-se. Foda-se. Vai lá na câmara, discute comigo. A imunidade parlamentar é tudo, né? Eu tô quietinho aqui, ó. Eu vou te falar. Eu já tô até preocupado com as coisas que eu falei, que eu acho que talvez você vai falar demais. Da Cunha. Eu vou apanhar já, já vou ser espancado. Você é um cara experiente, mas é garoto na paradinha aqui. Deixa eu ver essa porra aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Pega nada. Todo a respeito, todo a respeito. Quer dar carteirada? Eu quero ver como é que é, eu já vi, porra. Tu viu que é um negócio de carteira de pai, ele já gostou, ele viu que é bom, ele já quer. Já machuquei, não vou machucar o gordinho, hein? E olha lá, vou machucar o gordinho. Pegar pelo barbante aqui, ó, gordinho. Dá mais, Cachata, tá aí. Toma mais, molecão. Vai, molecão. Daqui a pouco sobe o patro, hein, cara. Não, velho. Já foi ao gemado? Porra. Não fui não, só o gemei. Sei. Da cunha, Gabriel, obrigado pelo papo. Além de divertido, muito esclarecedor, cara. E tá na hora mesmo de terminar, porque vai dar merda isso aqui. Vai, vai, vai dar merda. Onde? Onde? Não, vai. Valeu demais, realmente, pô. Eu acho que a gente conversou sobre parados que são importantes, que dá a galera a ouvir, tá ligado? Irmão, te admiro pra caralho. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Isso daqui é um lindo. Eu acho foda, eu acho muito positivo, sinceramente. Eu queria me agradecer a vocês, agradecer o meu despido de todo mundo. Em relação ao que foi colocado aqui, deixar bem claro que as colocações são colocações de cunho pessoal, do Carlos Alberto da Cunha e das redes sociais particulares do delegado da Cunha. Deixa eu te falar, vai se fuder também, velho. Comecei sóbrio e terminei sóbrio. Sóbrio e não desenrolou o negócio, hein? Hoje quase foi, chamou pra padrinho. Agradeço a Deus mesmo por conhecer vocês. Pô, vocês são foda. Obrigado pela moral, cara, de verdade. Valeu da Cunha, valeu Gabriel. Valeu demais isso. Se você gostou do vídeo e quer receber mais, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai receber os momentos mais zoeiras e engraçados dos podcasts brasileiros. Muito obrigado.